E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dumb Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. No vídeo de hoje recebemos mais um acessório da Saveiro. Então fique com o vídeo. E aí galera, vou mostrar aqui pra vocês mais um acessório que chegou pra Saveiro. Vou abrir aqui pra ver o que é. Tem cheiro de fita aqui, ó. Ah, tem um papelão antes. Aqui, pra ver o que é. Chegou mais um acessório da Saveiro. Deixa eu ver se eu já preciso tirar pra aqui. Chegou mais um acessório de fita, ó, um acessório. Aí, ó. O que é? Deixa eu ver se eu já tô aqui. Deixa eu ver se eu já tô aqui. Ah, não, é o Multimidi. Multimidi original. E... Deixa eu ver o que que é. Aí, ó. Multimidi original da Saveiro. Aí, ó. Multimidi. E... Os cabos. E veio também... A câmera de réu. É isso aí, galera. Então deixa o seu like, o seu comentário. E fique com o vídeo. Fazio. Fazio. A CIDADE NO BRASIL